Olá, sou a Ângela dos Pontos e Voltas e trago para ti mais um desafio de Primavera-Verão. No ano passado, lancei o desafio João Pestana e fiquei tão alegremente surpreendida com a adesão que resolvi fazer um novo desafio. Desta vez, desafio-te a tricotar uma peça como esta blusa, tricotada com um fio de linho e às riscas. Este desafio será uma espécie de curso em que vais aprender a tricotar uma peça inteira à tua medida. Uma blusa com uma construção drop shoulder, ombros caídos, e vais aprender a modelar o decote em retondo, a alternar as cores para fazer as riscas, a fazer as costuras horizontais, a sergir os ombros, a levantar malhas, a tricotar em circular. E ainda terás a possibilidade de interagir com todas as pessoas deste desafio num grupo de WhatsApp para que possas tirar o melhor partido desta experiência. Ao longo de 7 semanas, vou dar-te todos os passos, desde a amostra até a fase final, a blocagem da blusa, através de vídeos tutoriais. No final, ficarás com uma blusa tricotada à tua medida e que poderás replicar com qualquer outro fio e com qualquer outro tamanho. Aceitas este desafio?